Nós recebemos informação na redação aqui de um comentário, né? Deve parecer um golpe, uma proposta indecente de um cidadão. Eu vou explicar já já por que estou falando sobre isso. Porque tem um número, inclusive, eu peguei e anotei o número para a gente ligar para esse número e ver o que acontece. Acontece que a pessoa manda uma mensagem dizendo que faz parte do Detran, né? E aí envia o seguinte texto. Eu sou Evanildo do Detran, já retirei suas multas do sistema, onde seu depósito foi confirmado. Pode vir buscar o seu veículo na segunda. E eu também estou com nove motos nos leilões que não foram vendidas e sete carros todos completos. Funcionando. Normal. Mas estamos vendendo na calada. Tudo bem sigiloso. Os carros de sete mil e as motos de dois mil reais. Eu entrego o quitado, nome do comprador. Eu aguardo você até as 17 horas na segunda-feira, beleza? Vou estar fazendo 5 CNH categoria AB reconhecida no sistema no valor de mil e duzentos reais. É só arrumar uns clientes de confiança para mim. Só lhe peço que continue preservando nossos negócios no sigilo, meu amigo. Por favor, bom dia. Estou aguardando. Essa é a mensagem que veio do número 992406011. 992406011. Nós ligamos para esse número hoje pela parte da manhã. Olha o que deu. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita... Infelizmente não conseguimos. Eu gostaria que a pessoa atendesse, né? É o mesmo número que enviou a mensagem. A pessoa não atendeu a nossa ligação. Por isso, nós convidamos também o doutor Davi Queiroz, que é delegado regional, para falar sobre este outro golpe, né? Porque são tantos golpes. É mais um que chega. Já até aconteceu anteriormente. A gente já tinha conversado no passado sobre isso. Doutor Davi, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado novamente pelo convite. Adilson, é sempre um prazer. E uma prestação de serviço, sem dúvida nenhuma, poder esclarecer esse tipo de golpe. Porque, sem dúvida nenhuma, é um golpe para a população em geral. Como você bem disse, não é o primeiro. Conversamos há um tempo atrás sobre algo muito parecido. Outra vez disseram ainda que era um funcionário de dentro da delegacia regional, né? Isso, exato, exato. Uma pessoa foi presa em Joinville tentando aplicar esse golpe. O que a gente percebe é que há um modismo até mesmo por parte dos criminosos, né? E esse é um golpe que está na moda no presente momento. Já há algum tempo, na verdade, as mensagens se passando por funcionário do Detran e tentando, de alguma forma, tirar algum tipo de benefício. O que eu posso afirmar com muita convicção é que dentro do Detran de Balneário Camboriú existe zero corrupção. Ou seja, vou até melhorar a minha frase, não existe corrupção, não existe qualquer possibilidade de se aventar qualquer tipo de benefício para alguém dentro do Detran de Balneário Camboriú, ou melhor, dentro da 29ª Delegacia Regional, que vai lá desde Canelinha até aqui. Eu, quando assumi, no começo do ano passado, tive uma preocupação muito grande com isso, porque zelo muito pelo meu nome. Estou há 18 anos na Polícia Civil e não tenho sequer uma sindicância. Zelo muito por isso e, portanto, fiz questão de fazer um peito fino e eu mesmo ficar em cada um dos setores para ver quais seriam as falhas que propiciavam que os funcionários do Detran fossem, por vezes, enganados. E eu posso afirmar hoje que o nosso sistema de filtros é muito grande e, sem dúvida nenhuma, se passar alguma coisa irregular, é porque nós fazemos cerca de 150 transferências de veículo por dia. São mais de 800 atendimentos na Delegacia Regional só de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú hoje possui cerca de 90 mil carros aqui emplacados. É um número muito alto se a gente comparar ou se a gente verificar com o número de habitantes, que é em torno de 130 mil, se tirar as pessoas que são menores de 18 anos e, portanto, não têm carro, dá mais de um carro por pessoa. Então, é um número elevadíssimo que faz com que, por vezes, alguma pessoa mal intencionada consiga, de alguma maneira, vitimar, inclusive, o próprio Detran. Mas, repito, dentro do Detran, todas as pessoas que estão ali, e não são poucas, só estagiários, eu tenho em torno de 40, são de extrema confiança e, portanto, se porventura alguém receber, alguém que está nos ouvindo aqui receber esse tipo de mensagem, pode descartar de pronto, nem... Não passe adiante, né? Não passe adiante, isso já chegou para mim mais de 10 vezes, as pessoas que confiam no meu trabalho passando para ver o que estava acontecendo. Pode descartar, não se iluda. Se alguém falar que tem corrupção aqui, é mito, é quimera, é ilusão. Eu posso afirmar categoricamente, e é o tipo da coisa que eu boto a mão no fogo. Agora, sabe o que me chama a atenção, Adilson, para se me permite prolongar um pouco a conversa? Sim. O Detran é um local muito sensível da segurança pública, né? Ali, como eu disse, o atendimento é muito grande e muitas pessoas com problemas para transferir o carro, para reaver um carro que foi apreendido por estar, por exemplo, estacionado em um lugar irregular, por não ter licenciamento. Uma pessoa que está com a CNH suspensa, o que pode representar um grande prejuízo para ela, quando ela depende do carro para trabalhar. Enfim, é um local que depende de um cuidado grande, porque recorrentemente as pessoas pedem favores, pedem para dar um jeitinho, pedem para ajudar de alguma maneira, e essa alguma maneira normalmente é contrária à lei. E me chama muito a atenção, porque a gente vive um momento do país que as pessoas clamam por justiça, clamam por diminuição na corrupção. É verdade. As pessoas, recorrentemente, nos discursos da televisão, inclusive nessa campanha que está sendo feita por uma emissora de televisão, pedem menos corrupção. E elas não se dão conta que quando buscam algum tipo de vantagem, seja procurando uma pessoa que está aplicando um golpe para retirar a pontuação da carteira de habilitação, porque no estelionato, na maioria das vezes, a vítima também está querendo um benefício, seja quando pede para o delegado de polícia ou para um funcionário do DETRAN para, de alguma maneira, ajudá-lo, e essa ajuda é contrária à lei, ela está agindo de uma maneira corrupta. Ela está contribuindo para que o país piore. Ela está sendo tão corrupta como os políticos que ela critica. É bom que a gente se dê conta, então, que a transformação do país parte do quintal da nossa casa. E a gente precisa prezar por isso. Eu sou muito criticado na cidade e talvez o maior objeto de crítica seja o rigorismo que a gente impôs ali no DETRAN. Porque eu não faço distinção de quem é a pessoa, do que cargo que ela tem. Se não está de acordo com a lei, eu não vou fazer da forma como a lei não determina. E, portanto, por vezes eu acabo desagradando. Desagradando porque não fiz aquilo que a pessoa esperava que eu fizesse. A posição do delegado de polícia, principalmente, de todo policial, mas do delegado principalmente, é agir de forma contra-majoritária na maioria das vezes. Quando todo mundo está pedindo que você faça uma coisa, você acaba seguindo a lei e, por vezes, essa coisa que você fez é um não para muita gente. É uma antipatia. E gera uma antipatia. Mas fazer o quê, né, doutor? Não adianta. A questão do atendimento também do DETRAN ali, eu quero aqui dizer que me surpreendi. Na semana passada eu fui pegar o documento novo do carro, eu não fiquei cinco minutos dentro da delegacia. É incrível a rapidez como está sendo atuada à frente ali da delegacia, do atendimento, pelo menos nessa questão, né, que foi pegar um documento novo. Paguei, levei tudo lá. Não precisou de nada. Ela chegou assim, pegou o documento, só senta ali, chamaram lá, peguei e fui embora. Há alguns locais de atendimento ali que a gente já conseguiu uma eficiência que realmente serve de modelo para outras cidades. Por exemplo, o licenciamento de veículos, ele é feito em cinco minutos, no máximo. Entretanto, eu só faço o licenciamento, como a lei determina, se for o próprio proprietário do veículo ou se for um representante que tem a procuração. E essa procuração tem a assinatura reconhecida em cartório. Já fez comigo, inclusive. A gente tem que conferir o selo para ver se a procuração é verdadeira. Um outro exemplo de uma situação triste que acontece muito aqui. A gente começou a identificar ali no Detran e num filtro muito superficial. Nesse aspecto, a gente ainda não teve condições de aprofundar. Que, infelizmente, pessoas declaram que moram em Balneário Camboriú, declaram residência aqui, quando, na verdade, residem em outro estado. E isso se dá para que... Porque há um benefício financeiro. O IPVA de Santa Catarina é menor do que dos outros estados. E, infelizmente, aqui em Balneário, criou-se a cultura dessas declarações de residência falsa. E a gente começou a perceber que haviam algumas incongruências na documentação apresentada para uma transferência do veículo. Por exemplo, e aí eu já dou até a dica para que não façam desse jeito que a gente vai pegar. Por exemplo, a CNH da pessoa está registrada no Paraná. O reconhecimento de assinatura dos documentos que ela entregou na delegacia, ou que, muitas vezes, não é nem ela própria, outra pessoa por ela entregou na delegacia, foram reconhecidas num cartório no Paraná, por exemplo. A gente junta a consulta no sistema da polícia, e o endereço que aparece para ela é do Paraná. A gente junta tudo isso e vê que aquela declaração de residência é ideologicamente falsa. E, portanto, eu estou aprendendo a documentação, que é o que a lei diz, e determinando a instauração de inquérito policial. Isso tem sido feito, e repito, num filtro superficial, porque, infelizmente, a gente não tem como aprofundar muito isso, e tem resultado na descoberta de cerca de 10 endereços falsos por semana. Então, é um número muito grande, que assusta realmente, e que traz um prejuízo grande tanto para o próprio Detran, porque o nosso atendimento poderia ser muito mais rápido se a gente tivesse que perder tempo conferindo ou se preocupando com pessoas que estão tentando burlar a lei, e aí a gente conseguiria, com isso, mais prestreza, mais velocidade, sem dúvida nenhuma. Legal. Então, preste atenção, não vá nessa aí, nesses golpes, e vamos levar em consideração muito o que foi falado agora pelo delegado Davi Queiroz de Souza. Estamos no ano eleitoral, gente. Não estamos querendo mudar a cara desse país, não estamos querendo limpar, tirar aqueles políticos que, de uma forma ou de outra, meteram a mão no seu bolso, no meu bolso. Então, não vamos também achar um jeitinho de também burlar as leis e ser beneficiado, porque a corrupção é a mesma. O delegado Davi Queiroz de Souza, delegado regional, que está respondendo por Itajaí também, né? É, esse mês eu sou o delegado regional interino de Itajaí, que abrange ali as cidades navegantes, Penha, entre outras. Vamos conversar uma outra hora e também sobre outras questões aí, porque abrange um braço muito grande. Eu tenho notado o atendimento das delegacias também, principalmente da nossa aqui de Balneário Camboriú, que mudou muito também, a atuação dos delegados. Olha, mudou muita coisa aí depois da sua chegada. Eu agradeço pela presença e a gente vai continuar conversando. Muito obrigado e um abraço a todos. e um abraço a todos.